Música Contra-ataque com Penza Já correu o muro pelo meio, cruzamento a bola para trás para o Willemont, ele é perigoso Fez a fita, bateu para o gol, Marcos salva o Brasil de novo Insiste a Bélgica, Bélgica Quase chega outra vez ao gol 17 minutos a Bélgica, é melhor que o Brasil no segundo tempo Bem melhor que o Brasil desde o início do segundo tempo Porque nesse momento aqui o Denilson foi para o fundo, tentar fazer uma jogada Elton Leandres, palma Marcos Defesaça do goleiro do Palmeiras Bateu bonito na bola o Leandro, fazendo aquela curva para tirar do goleiro Ela ia lá no cantinho esquerdo, não tivesse ali São Marcos no meio do caminho, que defesa hein Espetacular Partiu na vertical, botou na frente Para Ricardinho, bateu para o gol Foi no pé do goleiro na trave Olha a chance do Corinthians, Marcos de novo Fernando Baiano Insiste a Dilson, Marcos salvou o Palmeiras duas vezes Que jogo amigo Duas defesas do Marcos Você vê aí a primeira, a segunda Depois não deu para o Fernando Baiano Chegando com perigo pela esquerda Fita feita em cima do ar, se batida para o gol Marcos Sempre ele No momento extremo aparece Marcos para fazer a defesa Sandro Baiano, chega de frente de novo Bonito corte, trouxe para o pé esquerdo Colou para dentro, vale a palma, vai a batida Marcos Marcos, espetacular Palmeiras fez um só Vamos para a terceira cobrança do Cruzeiro Luizão Vai o Luizão para a cobrança Abre os braços Marcos Tentando crescer ali Parte o Luizão Vai de pé direito, partiu, bateu Marcos, pegou Marcos faz a defesa E pega o pênalti cobrado pelo Luizão E vibra Marcos E vibra a torcida do Palmeiras no Mineirão Olha o Marcos, partiu para a cobrança Pressão do Fluminense Marcos defende duas Agora quem grita é a torcida do Palmeiras O do Corinthians fica mais silenciosa Dois para o Palmeiras, um para o Corinthians Quem é que pega o River Quarta-feira que vem em Buenos Aires Aí vai Vampeta Ele contra o Marcos Vai partir Vampeta Vai para a cobrança Ele também bate de pé direito Autoriza Godoy Lá vem Vampeta Ele e o Marcos Partiu Vampeta Marcos pegou Bateu muito mal Vampeta bateu no meio do gol Bateu muito mal Vampeta bateu no meio do gol Olha o Marcos Olha o Marcos Não foi tão no meio assim O Marcos foi outra Que imagem bonita Ele ali Boca aberta Olha os arregalados Indo para a bola Esperando fazer a defesa Agradece a Deus Marcos Por outro ângulo Vampeta na cobrança O Marcos foi Fazendo o cruzamento O toque de cabeça Marcos Grande defesa Na cabeçada de Alpay Importante essa defesa Do Marcos O momento que precisou Ele fez um Agora é Ricardinho Quem vai para a cobrança Do pênalti Não toma muita distância Ele vai de pé direito também Ele e o Marcos Partiu o Ricardinho Bateu Marcos Pegou mais um Mais uma defesa Do Marcos Outra vez Bota o Palmeiras Na parada Quatro pênaltis Bateu o Cruzeiro Fez dois E Marcos pegou dois Três pênaltis Bateu o Palmeiras Só o Lopes fez Alex e Galeno Bateu na trave É Felipe Agora quem vai para a cobrança Na defesa do Marcos Que fase do Marcos Normalmente vão fazer Castilho bateu o cruzado Na trave Na trave O chute do Castilho Rogério pediu um toque De mão do Viveiros Está valendo tudo também O juiz acompanha E deixa o Vai em kickoff A bola batida por um gol Marcos cai com a ponta dos dedos Outra vez Outra vez o Wilbur Que é um jogador Perigosíssimo Número 7 Um jogador de explosão Muito rápido E o Galeno não O Galeno não é aquele jogador Que Olha o giro Na trave E tem toda a sorte Do mundo Marcos Um giro fantástico De Fernando Baiano Olha a bomba A bola faz a curva Pega na trave Pega nas costas Do Marcos E não entra Caprichosamente E vai para fora Ele ainda deu um tapinha Na bola E depois ficou desesperado E ela passou ali Do lado da trave Bombeou a defesa Deixaram do mano a mano Ele é perigoso O Bonilha Saiu Bateu Marcos Salvou o Palmeiras Não pode deixar o Bonilha No mano a mano Nem com o Júnior Baiano Nem com o Roque Júnior Porque ele é muito esperto E foi excepcional A defesa do goleiro Marcos Olha como ele bate De pé trocado Ele fez o corte Chegou Júnior Baiano Ficou pedindo o toque Em vez de marcar Olha a chance Marcos De novo Saviola A terceira do Saviola A terceira grande defesa Do Marcos Olha onde a bola Ficou Voltou a parar O ataque inimigo A bola passa Olha o gol Edmundo Marcos faz o milagre De jogo Bateu o Souza Olha o toque De cabeça Olha a sobra Valente Bateu Olha o São Paulo Tinha uma parede Ali o São Paulo Não conseguiu Marcelinho Bate agora Na trave Olha o gol Marcos Ele faz milagre Aqui no Marumbi O goleiro do Palmeiras E da Crede Vamos ver Primeiro teve o desvio Lá Ele tocou na bola Ela bateu na trave Olha a defesa do goleiro A tentativa de jogar Foi na trave Cinco aproveitou os cinco O Corinthians bateu quatro Aproveitou os quatro Agora Marcelinho vai pra cobrança Vai bater de pé direito Vai autorizar o atro Marcelinho contra Marcos Autoriza o juiz Lá vai Marcelinho com o pé direito Marcelinho e Marcos Partiu Marcelinho Bateu Marcos pegou Acabou Acabou A decisão Na semifinal Da Libertadores O Palmeiras Outra vez É o Brasil Na Libertadores Na decisão Na decisão Dos pênaltis Filipão Sai vibrando muito Cinco para o Palmeiras Quatro para o Corinthians Marcos Outra vez Herói do Palmeiras Pega o último pênalti Cobrado pro Marcelinho E bem cobrado no canto Foi no canto certo O Marcos Fez a defesa